Hei hei hei, canais de gameplays que não postam mais gameplays, tem cabimento isso? Pensando em um conteúdo diferente, eu acabei pesquisando sobre esse tema e separei alguns canais que eram de gameplay e que não postam mais conteúdo de gameplay e espero que vocês curtam este novo conteúdo, não sei qual vai ser a reação de vocês pois me deu muito trabalho para gravar, porém vamos ver o que todos vão achar. E bora para o vídeo Pedro Afonso Rezende Poço Nascido em Londrina, 24 de agosto de 1996 Mais conhecido como Rezende Ivo É um youtuber, influenciador digital, ator, escritor e ex jogador de futsal brasileiro Escreveu-se no YouTube Em 12 de fevereiro de 2012 E o canal dele no momento Possui mais de 12.055.969.234 visualizações Mais de 29.300.000.000 Mais de 29.300.000.000 de inscritos Mas sim O seu canal iniciou com muitos vídeos de gameplays De Minecraft Porém não era o único jogo que Rezende postava no canal E ai o monstro sai correndo da toca dele Ele também postava vídeos de jogos diferentes Entre eles um em especial que eu gosto muito Call of Duty Black Ops 2 E Slenderman Ai meu Deus Hoje em dia não tem mais gameplays E sim vlogs Ai caraca Do tipo Mano hoje há trollagens Sim trollagens e brincadeiras Não posso falar se o canal dele melhorou ou piorou Até porque eu não acompanho ele Eu apenas fiz o dever de casa para trazer um bom vídeo para vocês E confesso Que bem diferente do que costumo fazer Não é? Mas conto com seu feedback ai nos comentários Até mesmo para saber se eu devo ou não fazer mais vídeos semelhante Mas Bora agora falar de Educoff Mas apenas jogos Educoff ainda posta gameplay Ah É verdade Me enganei Deve ser porque Esse próximo canal da lista É exatamente De Educoff Sim O canal Amenek Eduardo Fernando Nascido em 21 de janeiro de 1990 Em Londrina, Paraná Mais conhecido como Educoff Um youtuber brasileiro E ao contrário do que todos pensam O canal O canal Amenek Nem sempre foi De vlog Falando um pouco agora de Educoff Uma startup brasileira especializada em cursos online Brincadeira É porque minha primeira pesquisa Tudo errada Tinha me levado a isto Bom Continuando Eduardo Fernando É o nome do youtuber mais conhecido como Educoff Ele é o dono do canal De gameplays Amenek E ele Já está nessa carreira Desde 2013 E o conteúdo de seus vídeos É sobre GTA Era né Minecraft Crash Royale Happy Wheels Fortnite E outros vlogs Sim No momento Só vemos vídeos De vlogs Em seu canal Resumindo Educoff começou o seu canal Amenek Com vídeos de gameplays De jogos variados Mas no momento Se tornou um canal de gameplays Que não posta mais gameplays E sim vlogs E sem enrolação Então vamos ao próximo youtuber da lista Gularte João Gularte Conhecido popularmente como Django Eita Lá vai eu errando a pesquisa novamente Bom Agora sim Vamos lá Gabriel Gularte Nascido em dezembro de 1998 No Rio de Janeiro É um youtuber carioca Vagabundo E Bom Tô falando o que tá me aparecendo aqui na pesquisa É Começou o seu canal Em meados de 2013 Com apenas 14 aninhos Inicialmente Seu canal produzia paródias E outras coisas relacionadas Ao mundo de Minecraft Mas hoje em dia Seu conteúdo é focado em comentários De diversos assuntos Irrelevantes Da internet No momento Seu canal Gularte Do Youtube Conta com mais de 4 milhões 810 inscritos E 839 milhões 471 mil Seiscentos e quarenta e quatro visualizações E Resumindo Seu canal Começou com Vídeos de Gameplay E Hoje em dia É de Vogue É de Vlogs Gameplay É ué Brincadeiras a parte É sim Hoje em dia É um canal de opiniões diversas E Espero que você tenha curtido Esse novo tipo de conteúdo Aqui no canal Confesso que deu bastante trabalho Produzir todo este conteúdo Mas Eu amo fazer isso aqui Espero que você ame assistir A pele não é verde É turquesa E Fazer o que? O que? Se você curtiu o vídeo Não se esqueça de deixar aquele seu like E Compartilha-lo E É claro Deixa aí nos comentários Se você curtiu o conteúdo E Se tem até mesmo Dica para um próximo futuro vídeo Quem sabe? Mas Fico por aqui Desejo a todos vocês Muita diversão E É isso aí cidadão E aguardo você No próximo vídeo Fique com Deus Fui Fui Primeiro percussor Pronto Nós vemos o lado de todos Fui 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 Fui